Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Correia, gerente das operações de câmeras do FamilySearch Brasil. Quero convidá-los agora a assistir a um pequeno vídeo sobre nossas operações no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Confira aí a nossa parceria que já vindo do certo há muitos anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto